Eu te amo, ó Deus Ergo meu louvor Minha alma vem te adorar Senhor, aceita, pois Esse meu louvor Como gratidão Por teu grande amor Muito bem, seja bem-vindo a nossa mini semana de oração com o tema Inexplicável Amor. Nós teremos a presença todos os dias de um pastor, um amigo convidado, departamental de jovens aqui da nossa Associação Paulista Sul, Pastor Henrique Gonçalves. Que o Senhor te abençoe, pastor. Olá amigos, pra mim vai ser uma alegria muito grande passar essa semana contigo. Vamos nos conhecer um pouquinho mais e refletir na Palavra de Deus. Quando vamos preparar uma mensagem, ou até mesmo uma semana, muitas vezes usamos vários livros da Bíblia, vários capítulos, vários textos, mas Deus colocou no meu coração, durante toda essa semana, refletir em apenas um verso da Bíblia com você. Se você me perguntasse, qual era o resumo da Bíblia, esse livro tão conhecido, o livro mais vendido do mundo, eu diria pra você, que o resumo da Bíblia é um Deus com seu inexplicável amor, indo atrás do ser humano, para salvá-lo. Conta a história de um mundo que foi criado, mas um dia contaminado, infectado, e um Deus com inexplicável amor, que faz de tudo, para salvar eu, e para salvar você. Se você me perguntasse, existe um texto, que pra você resume a Bíblia, na minha visão, e de muitos teólogos, comentaristas da Bíblia, existe um texto, João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Durante toda essa semana, nós vamos estudar, nos aprofundarmos nesse texto, e certamente ao final dela, você já vai ter decorado essa frase, que está dentro da Bíblia, no texto de João 3, 16. Nós vamos analisar cada dia, uma parte desse verso. E a primeira parte dele, o que dá o start a esse verso é, Por que Deus? Quem é Deus? Será que Ele realmente existe? Será que eu de fato, posso acreditar nesse Deus, que eu ouvi desde pequeno, os meus pais, avós, me contaram? Será que eu posso acreditar num Deus, que tudo sabe, num Deus que é onipotente, onisciente, onipresente? Será que eu tenho base? Será que eu tenho argumentos, para acreditar que é real a presença dEle? Sabe, todas essas perguntas, elas podem ser respondidas com base na sua cosmovisão, ou na sua visão de mundo. Cosmovisão, ou visão de mundo, é a maneira subjetiva de ver e entender a vida. O mundo, e tudo aquilo que existe aqui. Onde quer que encontremos as preocupações últimas dos seres humanos, nós vamos encontrar cosmovisões. Ela está ligada ao estágio pré-cognitivo e embrionário, de qualquer cultura, de qualquer povo, de qualquer nação, de qualquer tribo. E ela é identificada por quatro pontos. Toda cosmovisão, primeiro ponto, ela conta uma história. Ela tem uma narrativa, que conta a história de como tudo aconteceu. Segundo ponto, toda cosmovisão, ela responde as principais perguntas dos seres humanos. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que é certo? O que é errado? O que acontece depois da morte? Com base em uma narrativa, uma cosmovisão, ela dá a resposta para essas perguntas. Terceiro ponto, símbolos. Toda cosmovisão, com base em uma narrativa, que responde as perguntas, ela é comunicada através de símbolos. Podem ser objetos, mas também podem ser eventos. Pode ser uma cruz, pode ser um equipamento, pode ser um aparelho, pode ser também uma liturgia, pode ser um evento, uma data comemorativa. Tudo isso comunica uma cosmovisão, quando ela não é tão simples de ser conversada. Quarto ponto, com base em uma narrativa, que responde as principais perguntas dos seres humanos, que é comunicada através de símbolos, surge então um... Quarto ponto, comportamento. Uma maneira de ser nesse mundo. Uma maneira de viver nesse mundo. Por que que você vive como você vive? Por que você é quem você é? Por que você acha engraçado o que você acha engraçado? Por que que você entrega tudo o que pode para determinadas coisas? Tudo isso é respondido com base em uma cosmovisão. Esses quatro pontos de uma cosmovisão. A narrativa, as respostas para as perguntas existenciais dos seres humanos, os símbolos que comunicam a cosmovisão. E quarto ponto, o comportamento. Tudo isso pode ser preenchido com filosofia, com mitologia. E pode ser preenchido também com a narrativa bíblica, que ao meu ver, é aquilo que faz mais sentido ao meu raciocínio e à minha mente. Eu não tenho dificuldade de imaginar alguém criando um pote. E dentro desse pote, algo extremamente complexo lá dentro. Mas eu teria muita dificuldade de imaginar como esse pote surgiu sem intervenção de ninguém. E algo lá dentro funcionando com tanta complexidade. Quer ver um exemplo? Imagine o meu relógio. Eu tenho um relógio aqui no meu braço. Vou contar a história desse relógio para você. E veja se você consegue acreditar. Um dia, esse relógio, ele tinha alguns ponteiros jogados num canto. A bateria, um pouquinho de ferro em outro. Ele tinha ali um papelzinho preto, que é o que está aqui no fundo, no outro canto. Alguns parafusos. E de repente eu ouvi um barulho, um barulho forte. Fez pum! E eu olhei e vi esse relógio, já na hora certa. E eu peguei esse relógio, coloquei no braço e comecei a usar. Você acreditaria nessa história? Eu creio que não. Porque o seu intelecto, o seu raciocínio não permite você acreditar nisso. Todo sistema complexo e inteligente, por mais que seja simples e pequeno como um relógio, exige por trás dele um criador. Alguém que projetou, nesse caso, o relogioeiro. Eu pergunto para você o que é mais complexo. Esse relógio ou o universo? O mundo? Assim como eu não consigo ter base sólida para acreditar que esse relógio veio do nada. Eu não consigo também acreditar que esse universo, o mundo e todas as leis naturais, elas surgiram do acaso. Sabe, quando você olha para a vida, para a existência do ser humano, você vê muita complexidade. Não existe nada que não seja complexo. Quando você olha para o sistema solar, quando você olha para a rotação do planeta Terra, quando você olha para as estações, o dia após a noite, você vê muita complexidade e muita organização. Quando você olha para o corpo humano, você vê uma complexidade tremenda que os seres humanos ainda não conseguiram desvendar todos os segredos. Algum tempo atrás, eu lembro, inventaram o carro Flex, já há alguns bons anos. E agora poderia colocar tanto o etanol como a gasolina no mesmo carro e ele converteria já a fórmula e ele funcionaria. Quantos tipos de combustível você coloca dentro da sua boca e ele transforma em energia. Você olha para o seu poder cognitivo, para a sua mente, que computador tem o poder que a sua mente tem? Você olha para os seus olhos, nenhuma câmera tem o poder de foco e a rapidez que os seus olhos têm? Você olha para o seu corpo, você faz um machucado? Hoje eu fiz um aqui. Fui pegar ali um pano e colocar debaixo de uma cadeira que meu filho estava em cima, lá mexendo com água, cortei. E imediatamente o seu corpo, ele começa um trabalho de recuperação do seu organismo. Que máquina, que sistema que consegue, de maneira tão rápida, começar a se auto-recompor e cuidar de si mesmo? Eu vejo muita complexidade e tudo isso, eu não consigo imaginar a existência se não houvesse alguém que projetou, que organizou e que criou tudo. Um filósofo alemão e matemático, chamado Líbenes, que viveu por volta do século XVII, XVIII, ele dizia o seguinte, porque existe algo ao invés de nada. Existe algo ao invés de nada, porque um dia Deus projetou esse mundo. Deus criou o universo, ele viu a sua existência e ele tinha prazer nisso, em imaginar a sua existência um dia. Você não é fruto da sorte ou do acaso, não estamos aqui por uma coincidência, mas porque um dia Deus providenciou todo o cenário, as circunstâncias, as possibilidades, para que nós pudéssemos estar aqui. Eu quero que você imagine algo. E vou fazer você imaginar aqui uma cena. Imagine que você sai do seu quarto hoje. Talvez você esteja no seu quarto agora. Imagine que você sai do seu quarto e tranca a porta. Ninguém mais tem a chave, só você. Só que antes de você sair do seu quarto, ele ficou todo bagunçado. Eu sei que você não deixa o seu quarto bagunçado, mas hoje ele ficou. Ficou todo bagunçado. Você saiu e trancou. E você foi fazer outras atividades, saiu de casa e por alguma circunstância da vida, você passou duas semanas fora de casa. Ninguém abriu o quarto. Quando você volta, quando você abre o seu quarto, Qual é a chance desse quarto estar todo organizado, limpo, bonito? Nenhuma. Nenhuma. Por que podemos achar que todo mundo, a vida, a nossa existência, poderia se organizar sozinho? Não se organizou sozinho. Um dia Deus organizou tudo para que nós pudéssemos vir à existência. Para que você pudesse um dia ser gerado. Para que você tivesse as condições necessárias aqui para viver. Eu sei que não está fácil. Eu sei que vivemos em tempos muito difíceis. Mas tenha a convicção de que se existe vida, de que se você existe, se o coração está batendo nesse momento, seus pulmões estão se enchendo de ar, é porque um dia Deus projetou a sua existência. Ele organizou o quarto para que você pudesse chegar. E quando você chegou nesse mundo, você já encontrou um mundo organizado em suas leis naturais que davam a possibilidade de haver vida. Talvez a sua vida esteja um pouco bagunçada nesse momento. Estou falando para você que é aluno, mas para você também que é funcionário, professor, pai, mãe. Eu quero te dizer uma coisa. Existe um Deus que pode organizar a sua vida. Independente da bagunça, independente do tumulto, independente do quão difícil esteja, existe um Deus que hoje Ele pode começar a organizar a sua vida. mas para isso você precisa reconhecê-lo e permití-lo. Você precisa escolher Deus. Eu tenho base para acreditar na existência desse Deus que tem um inexplicável amor que se interessa por você. A Bíblia nos fala qual é a narrativa verdadeira. Ela responde as principais perguntas dos seres humanos. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Ela comunica através de símbolos e ela transforma um comportamento mas depende de uma decisão e de uma escolha sua. Eu quero te convidar hoje nesse primeiro dia a tomar a seguinte escolha. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus que projetou o mundo a existência humana. Eu escolho Deus que tem todo o poder. Eu escolho Deus com esse inexplicável amor. Eu escolho Deus para reorganizar a minha vida. Você vai ouvir uma música nesse momento e se essa for a sua decisão fale isso para ele. Se quiser escreva aqui embaixo Eu escolho Deus e eu quero orar por você logo após essa música. Senhor eu nasci pra te amar de Deus eu nasci pra te amar de Pai e andar do seu lado Senhor desde o ventre da minha mãe eu sou o povo exclusivo seu eu sou abençoado se eu vivo obediente mas todo dia o pecado vem e me chamam todo dia vem as tentações e me chamam todo dia vem as provações e me chamam todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus a vida de Deus eu imagino que você assim como eu já tentou em vários momentos reorganizar a sua vida mas hoje eu estou te convidando a tomar a escolha de permitir que Deus te ajude eu imagino que muitas coisas precisam ser reorganizadas comigo também e é normal mas esse Deus que organizou o mundo a existência humana todos os sistemas as leis naturais esse Deus que tem no seu currículo Gênesis capítulo 1 é o Deus que quer organizar a sua vida eu quero orar com você nesse momento Senhor Deus eu te agradeço e te louvo porque não somos frutos do acaso da coincidência da sorte um dia o Senhor criou esse mundo criou nós seres humanos e te agradecemos hoje por seu inexplicável amor com cada um de nós Pai reorganiza a nossa vida existem pessoas aqui com dificuldades diversas problemas difíceis demais pra serem solucionados por nós mesmos seres humanos é claro que vamos nos esforçar vamos lutar vamos tentar mas pedimos que seja do Senhor a organização que nós precisamos toma a nossa vida em tuas mãos esse aluno esse aluna funcionário professor professora pais toma-nos em tuas mãos e cuida da gente porque nós escolhemos o Senhor oramos no doce nome de Jesus amém até amanhã amém